Música Salve galera, Douglas Paletti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vim trazer aqui para vocês mano, o segredo para você conseguir todas as roupas e armas lendárias Beleza galera, eu só não peguei o lança granadas galera, porque vai liberar o level 70 Provavelmente quando eu soltar esse vídeo já vai ter liberado o level 70 e eu vou pegar a arma já do level 70 Beleza galera, aí vai ser sensacional, pode ver eu peguei o kit completo aqui, tudo está evoluindo A arma também, a arma branca, certo? Então essa dica que eu vou passar aqui é certeza que você vai conseguir essas armas aí, essas sopas aí Bem lendárias, tá galera? É só focar que você vai ganhar bastante Uma dica que eu tenho para entregar para vocês aqui galera, junte muito Aí junta muito disso daqui mesmo, tá? Que são as armaduras aqui, cadê as escamas? Cadê as armas? Isso aqui também tá? Escama rara, junta Mano, cara, não gaste isso à toa, tá? Ok galera? Não gaste isso à toa, mano, junte o máximo que você puder para você poder estar fazendo esse procedimento aqui E esse metal raro também, beleza galera? É extremamente importante que você não gaste à toa isso daqui, junte E só usa na hora que você for fazer esse procedimento, que eu vou informar para vocês no vídeo, tá galera? Que nem eu informei para vocês, vai liberar o level 70, provavelmente quando eu lançar o vídeo aí Pode ser que já tenha lançado ou ainda não, mas já tá breve aí, tá galera? E olha aí, o lança-granadas, cara, não tem ideia, cara Se você comenta aí se você gosta de outra arma, esse aqui é mais para apoio, esse aqui é lenta Mano, o lança-granadas é sensacional, só que ele casta 8, todos aqui, né mano? Mas olha aí, 8, tá galera? Beleza, 8 desse material raro, certo? Então guarde, faça os eventos aí, sempre que puder que entregue esse item aqui, tá? Tem uns paus mapas que você pode estar fazendo e ganhando também, né? E essa tenda de ouro aqui, galera, deixa eu mostrar o caminho por aqui, porque fica mais fácil Se a galera não sabe onde que é, você vai vir aqui, tá? Beleza? Desce, tá? E essa caixa que você consegue comprar 10 dela por semana, tá? Ela custa 500k, daí vai ser tranquilo, tá galera? É extremamente importante que você compre ela, beleza? E toda caixa que você vê aí num preço acessível dessa daqui e eventos que entrega essa caixa aqui Faça, tá? Beleza? Essa aqui ela vem 10 caixas e tem chance de vir o metal raro Ou aquela... qual é o nome aqui? A escama, tá? Tem chance de vir um ou outro Então você vai sair ganhando da mesma forma, beleza galera? E a dica pra você pegar aqui tudo lendário é você focar somente em um Eu tirei print aqui com quantas caixas, quantas tentativas eu consegui em cada um Vou mostrar já pra vocês, beleza? Então já considere deixar o likezão aí pra fortalecer E galera, é o seguinte, você tem que focar somente em um item Se você quer pegar um item lendário, você por exemplo, a bota Faça só a bota, entendeu? Até ela vira lendária, tá ok? Se você quer o casaco, foca no casaco Até pegar ele lendário, tá? Não fica fazendo assim um pouquinho de um, um pouquinho de outro, tá? Beleza? Ele não vai passar de 15, isso Não vai passar de 15 tentativas, tá ok? Deixa eu mostrar aqui as armas aqui também, ó A arma é a mesma coisa, galera Quer pegar essa arma aqui? Foca nela, vai fazendo só ela, produzindo, entendeu? Os materiais vai produzindo Até ela vir lendária, tá? Todas as armas aí O Grande Rico, galera, ele passou pra mim, tá? Ele falou Mano, não tá passando de 15, tá? Você tem que fazer até 15 aí Tentativas, vai vir um item lendário Mas o Uai, mano Mas eu já fiz já 18 vezes aqui E não funcionou Tem alguma coisa de errado Aí que tá o segredinho, tá galera? Beleza? O segredo vai ser o seguinte Você não pode deixar pra fazer no outro dia Por exemplo, você pegou aqui Ah, fiz 6 hoje e não veio Ah, amanhã eu tento Não Já fabrica o material necessário Já faz a conta Ver se você vai conseguir fazer no mínimo 15 Entendeu? Pode vir com menos Entendeu? Pode vir, tem coisas aqui Tiveu com duas tentativas Tem coisas que veio com 8 Teve duas que veio com 15, entendeu? Só consegui com 15 mesmo, tá galera? Então, o limite aí são 15 Se você tiver muita sorte, digamos Sorte no azar, digamos, né? Você vai conseguir com 15 Se não, você consegue com menos Aí, tá ok? Eu tirei os prints aqui E eu vou mostrar pra vocês aí Todos esses prints aí Beleza? E se você puder comprar isso aqui na loja também Galera, fabrica o material Porém, na loja Sempre dá uma olhadinha Porque às vezes tem um Tem esse item barato, entendeu? Beleza? Você vai farmando o ouro Aí você consegue tá comprando na loja O item mais acessível aí, tá ok? Deixa eu mostrar o print aqui pra vocês Isso aqui, galera Que eu salvei aqui no WhatsApp Beleza? Eu tava mandando aí pra casquinha Deixa eu ver se tá normal Mandei tudo pra ela E fui mandando Eu criei um grupo aqui, tá? Metalcore Tá? E aqui, galera Ó, pode ver Essa é a bota Que eu consegui Esse foi o primeiro item Beleza? Eu marquei todos aqui A quantidade de itens aqui Eu só vou passar isso aqui Pra vocês verem que eu ganhei, tá? Eu tava com essa bota Essa bota aqui É... Épica Ganhei a lendária E você se atente aos atributos Tem vídeo no canal Estudando como você faz Pra transferir os atributos Galera Beleza? Essa veio boa A classificação aqui e tudo mais Beleza? Só que eu vou passando os prints aqui E vou informar um pouquinho mais sobre isso, tá? Ó, aqui a luva também Peguei lendária Beleza? Ó, beleza? A luva ali, ó Transferência Tá, tá tudo bom Ok Ó o tanto aqui, ó Tá vendo, ó? Eu produzindo tudo aqui, galera Beleza? E olha aí O casaco também, tá? Ok? Olha aí que eu consegui E isso que você tem que se atentar, tá, galera? Beleza? Olha aí O meu casaco épico Ele tava... Ele tá com 108 de classificação E as habilidades deles Tá, mano Muito melhor Do que o casaco É... Lendário, tá vendo, ó? Se eu fosse utilizar ele aqui Apagasse Se eu poderia perder Atributos Então sempre Mesmo se você pegou um lendário Às vezes o seu As classificações dele Está melhor Aí você transfere É... Na descrição Também na descrição Tem o link para o grupo Do WhatsApp Beleza? E já já eu falo sobre a camp aí Pra você poder estar entrando Tá, o servidor 1008 Tá dizendo... Galera, tá dizendo que o servidor está lotado Não tô entendendo isso, cara Como... Vamos esperar alguma atualização aí Porque senão fica complicado, né? Como é que vai vir pessoas novas Jogar junto com a gente Né, mano? Eu espero que eles resolvam isso daí Ok? Vamos passar aqui agora, tá? Ó, eu consegui aqui também o colete Beleza? E aqui, ó Transferência do colete também, ó Olha aí Tá vendo a diferença, galera? Você tá vendo a diferença, mano? Ó os a classificação de atributos aqui, ó Tá vendo? Beleza? Eu transferi tudo Esse daqui pra esse daqui Beleza, galera? Você pode estar até marcando aí As habilidades aí Que você quer transferir Tá? Beleza? Muito bom Agora deixa eu colocar aqui Ah, esse aqui eu tentando Tirando o print aqui E olha aí, galera Agora sim A calça Eu marquei aqui Eu consegui com 15 Tentativas A calça Ela veio com 15, tá? Eu fabriquei 15 vezes A calça Pra ela poder pegar Ela lendária Tá vendo, ó 15 vezes, galera Beleza? Olha aí Eu transferindo O atributo também Muito importante, tá? A minha calça Épica Tava com atributos melhores Tá vendo, ó? Ó lá Repressão de PV 6, ó Ainda tá Tá vendo, ó? Beleza? Tava muito, mano Muito superior Tá, galera? Beleza? Eu transferi e pronto Ficou perfeito Muito bom, tá? Olha aí, galera Beleza? Os atributos aqui dela Tá vendo, ó? Eu mostrando aqui, ó Ó A roxa Como é que tá Você consegue tá transferindo Os atributos Beleza? Então, olha aí A toca Eu consegui com 8 Beleza, galera? Fabriquei 8 vezes Aí o corpo, né? Essa toca aí Fabriquei 8 vezes Pra poder pegar o item lendário Vale lembrar Que você tem que focar Somente em 1, tá? Foca em 1 Eu gastei ouro Farmei bastante Tá? Falei, ah Vou pegar essa pega Tudo Agora quando chegar O novo level Vou explicar um pouco mais Disso pra vocês também, tá? Beleza? Essa eu consigo com 2 Marquei aqui 2, tá? A A labarda Eu consigo com 2 Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Beleza? E aqui Pra modificar Isso aqui pra modificar Pra você poder tá travando Aqui Isso aqui é sobre modificações Tá vendo? Os itens aí Se você quiser transferir Os atributos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Aqui que ficou faltando Aqui O que ficou faltando Tá, galera? É A bota Eu consegui com 14 Tentativas Deixa eu ver isso aqui Quantas tentativas? 8 2 A labarda Tá? Eu marquei tudo certinho aqui Galera Ó O colete Viu com 3 tentativas Tá ok? Ó Que eu não tinha marcado aqui O colete Eu consegui com 3 tentativas Fabriquei ele 3 vezes Tá? E ele veio É O casaco 15 tentativas Beleza? 15 tentativas aí É Essa daqui Galera 8 foi a touca E a bota Foram 12 tentativas Tá, galera? Olha aí Ó A bota Deixa eu marcar aqui É porque ficou duas iguais aqui Ó A touca Foram 8 E a bota Cadê? Não é possível A bota Foram Foram 8 tentativas Eu marquei aqui Deixa eu ver Deixa eu ver certinho aqui A bota A luva Beleza É que marcou duas aqui Beleza 8 tentativas Foi a touca Tá? Marquei aqui 8 tentativas 2 tentativas A alabarda 15 tentativas A calça 3 tentativas O colete E 14 tentativas Veio a bota Tá? A bota Foram 14 tentativas E o colete E o casaco Foram 15 tentativas Tá, galera? Deixa eu ver aqui Acho que ficou faltando Só A O A luva, né? Acho que eu só não marquei A luva aqui Tá, galera? Beleza? Mas basicamente É isso que eu mostrei Aqui pra vocês Tá, luva Achando aqui da luva Mas basicamente É isso daí Tá? Casaco Tá, tudo bem A luva Eu acho que eu não marquei Aqui, tá, galera? A luva Se eu não me engano Eu consegui também Ela abaixo De 15 Tá, ok? Então a informação é essa Deixa eu voltar para o jogo Aqui Beleza? A informação correta Seria essa, tá? Foca em 1 aí Até vir o item Lendário aí Foi assim que eu consegui Nenhuma passou de 15 Tá, galera? Nenhuma Tá? Outra coisa aqui Que eu não estava falando Para vocês aqui As novas armas Tá? Do level 70 Agora eu vou focar Em pegar as armas Do level 70 Beleza? Vou pegar aí Essa daqui Está sendo a melhor Não entendi Porque a galera Está utilizando Essa daqui Será ela mais rápida Sendo que essa Causa mais dano Não entendi muito não Tá? Eu vi um monte de gente Fabricando essa daqui Sendo que ela é o mesmo material Para fabricar essa Que é mais forte Beleza, galera? Agora sobre as armas Já vai compensar fazer Agora as roupas Quando sair a atualização Galera Level 70 Não vai conseguir fazer 70 é isso Essa daqui Vai ser a única Que a gente vai conseguir fazer A bota Liberou o level 70 Vai esperar mais um pouquinho Até você vôlei para o level 71 Aí vai conseguir fazer a bota Tá? E depois o casaco Depois disso daqui Então vai demorar ainda Mesmo depois que sair Liberar os novos levels Até você conseguir Produzir esse material Para lembrar também Que você vai ter Novos itens para farm Tá, galera? O que eu aconselho você fazer Junte bastante Desse material aqui Que pede Que tem disponível já no jogo Tá? Esse material azul aqui E tudo mais Beleza? E espera Liberar aí Novos itens Para você poder estar Farmando eles Vai juntando isso daqui Tá, galera? Por isso que eu fiz a sopa Eu falei Cara, que até eu conseguir Fazer isso daqui Tá? Até eu liberar Esses levels aqui Os 75 Eu já vou estar Tranquilas E parece que o level 70 Aí por hora Vai demorar bastante O level 80 Né? E a arma Infelizmente aí Como eu fiz A metralhadora ali Né, galera? Eu vou ter que fabricar Ela de novo Vou ter que obter A fórmula De novo Vou ter que comprar A fórmula aqui Já vai aguardando Tem que esperar O level 70 Aí pra poder liberar Ela E é isso Beleza? Agora sobre a camp Galera Você pode estar Clicando aqui E participando Da nossa camp Beleza? Bullet Dark Por isso que eu estou vendo Que a galera Não está conseguindo entrar Galera Comenta aí Se você consegue Estar entrando No servidor É 1008 Minas Cooler Tá? 1008 aí O servidor Que a gente está jogando Aí Beleza? Então Entra aí Pra você poder estar Jogando junto com a gente E deixe nos comentários Se deu o servidor cheio Ou não Tá, mano? Porque senão vai ser complicado O servidor cheio, né? Eu tenho que até arrumar Minha base aqui Galera Tá toda aberta Aqui, velho Você colocar umas portas Aqui, uns baratos Pra fechar Pra galera não conseguir Pular, né, mano? Que tem invasão de campo Aqui também, galera E isso ajuda E isso ajuda Eles aí, né? Não tenho nada Fechando aqui, né? Mano Os caras vão conseguir Invadir tranquilamente Colocar uns negócios Ali também Pra proteger Umas torretas Beleza? Então tamo junto Essa foi a dica de hoje Eu espero realmente Que você tenha curtido E deixe nos comentários Galera Se você conseguiu Fazer aí Tá? As suas armaduras Lendárias Beleza? É importante Que você deixe nos comentários E a sua avaliação Também no vídeo Beleza? Pra outras pessoas Que vierem Encontrar Procurar essa informação Tá? Elas vão ler Os comentários E vão falar Opa, beleza, mano O teu tá certo Vou fazer aqui Tá ok? Tamo junto Então, galera Um grande abraço E fui! Tchau